Deixar uma reduzida Tô no pico, acabei de ganhar uma What? Ele treinou, tá aquecido Ai meu Deus Vem que eu tô fevendo E morre Ai que bosta Meu Deus, velho Minha música é melhor que a do DJ, ui, dá licença Eu comecei a girar três horas da tarde E até a hora que eu falei Ui Viciado, deve ser bom Ou não, vai ver o Felipe como é Top 1 é uma merda Merda Eu gosto de Ah fi, tem ninguém pra matar O outro lá Que susto me deu, Leof Não morro não, que susto Eu fiquei tipo TAM TAM Tome o Red Bull Aham, tomou Ele deve ter misturado a coca com o Phantom Ui Red Bull, até fazendo spawn Ui ui, com vida louca A porra E essa metralhadora é? Joga o BF no PS4 Já lançou o BF no PS4? PS4? Aham, não sei Pessoal que não tem nenhum jogo Eu nem tô ligada mais no BF, cara Tá vendo? Jogo de FPS enxura rápido demais Eu jogo uma vez perdida assim, beleza Aí depois canso Eu não sei como as pessoas começam Tipo, sei lá Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu É tipo no jogo da França e da... daquela outra lá? Eu te falei? Não Que... que... Tipo, quando eu tava dando o jogo eu pensei Seria muito louco se... Ah, tava me interrompendo Eu achei que era só Ah, aí eu falei pro Hunter Ah, eu pensei Seria muito louco se... Fizessem gol exatamente quando o jogo acabasse Aí a França foi lá e fez Aí antes de ter o primeiro gol Eu pensei, cara Eu sei Antes de ter o primeiro gol Eu pensei, cara Tá me atacando coisa Eu me injuro aqui É eu É eu É eu É eu What? Acho que o cara tampou da barra Rubens O que que isso tem a ver, velho? não fala no chat porque normalmente quando falam isso é hacker minhas músicas não é coisa de jay, me dá licença eu odeio o uso aqui de rap porque eu gosto de cantar mas eu não sei cantar a parte do rap é? tipo mn com rihanna mn com rihanna mn com rihanna mn com mine com essa porra não tá normal o que aconteceu? meu deus velho tá tomando muito chimarrão eu nem gosto dessa porra, se é louco olha o coelho, eu vou matar o coelho, peraí não vai fazer isso, vai fazer isso ai ele foi, ai ele foi também deixa eu matar por favor, deixa eu matar me ajuda tu não viu que eu morri? eu vi oxe meu deus velho vai ser muito legal, ah eu peguei de lado tem um cara indo pro meio, é do outro lado não, ali 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 ali, ali eu chego no meio tem um felicaice velho que flecha linda o marcos também ta indo pro meio a bia o marcos, sei lá quem buguei tem duas pessoas nossa meu barilha é sério quem tem esse amigo velho não é que tu é porque teve uma vez eu falei que vocês não conhecem o eico vocês foram aqui não não oxe meu deus mata que cara easy velho tipo o cara não saber nem clicar ta ligado só tem vocês, é paz ou não tem um logo tem muitos também são bia 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 não é marcos bia é uma rie bia 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 cê bia Ela é boa, ela tem pancadão É pra ser time, tu sabe né Me dá mais flash? Dá mais uma Me dá flash Meu Deus é Ah, porque ele não tem um ovo Por que ele não me tacou flash? Porque eu sou legal Não vai Olha a flecha Bate em mim e volta, recalque Recalque E morreu Não, não é agora Meu Deus, sou muito noob Vem logo, faz ponte Vem bichão, vem Vem bichão É muito enganação que eu faço Meu Deus Para Vem, pode vir, eu vou ajudar a derrubar a nossa Ai vai ter uma coletante de AVC agora E da Avila Vini Ae porra, não, Avila Vini é lixo Vem, pula, pula, vem bichão What the hell Alalala Vai bichão, vai 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 Não, não, não Tu morreu de queda, velho Eu tava com meio coração, velho Ele tava com dois corações Mas eu também Eu tava com meio coração Eu não consigo irritar E dropou Ó, esse bastidão ai ó Parece aquelas musiquinha do Club Penguin O usuário entrou seu canal Parece? Um pouco Vamos, três Cadê? Será que ele tá na sala junto à íris? E o Bertão, o Bertão tá caindo toda hora da internet dele Não, o Bertão não tá Tá sim Não, lá não tá Tá sim Lá não Ah, agora entrou Lá onde? Acabei de ver Eles tão testando negócio do KVP Leitão Vai, Leitão Não, sério Por que te chamaram? Vai só pra testar negócio Por que não chamaram eu então? Porque sei lá É o mais importante Não, sério Fala Não sei Fala Não posso Fala Por que não pode? Sobre o que que é? Vai testar o negócio do KVP Ih, tá só o que? Fala 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 Corrupta Seleção na copa Fala no teu Fala no teu Fala no teu seu boss Tu não entrou na partida também se pode Eu entrei sim No 13 Ai não era o 13 Só tem aí o Marcos Só tem aí o Marcos Eu acho que o Marcos já está aqui Não Ninguém está aqui O Marcos não está A gente entrou no 13 13 Eu entendo 13 Dei uma fiais gente Dei uma fiais gente Dei uma fiais Dei uma fiais Então vou pegar meus itens Ah que é um set Ah que é um set Caralho Tira vida pra caralho Não sério Vê nesse cara Sei lá quem está do meu lado Mas é nesse cara Ele tira vida pra caralho Comecei a irritar antes Matei o leitão Aham Eu cu Botei lava na minha ilha Mas ele não se espalha Só muito bonito Vector Travou Ei Brother User no seu canal Timed out User entered your channel É Ele morreu Ei Ei Sister Vector Esteja é meu Meu Deus Never die Oh 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 Como Não Ou Não 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 Tá Vamos no Está vindo um eco Vamos no 18 Dez oito Tá de volta, tá de volta no começo